Sonata de cellos para indecisos Militar na corneta, tocar no coreto Rachinha de fósforo para os aflitos Conserto de harpa para os desacertos Batucada de alfaias para os novatos Tambores rufando para os traídos Compasso ternário para os gaiatos A voz do GPS para os perdidos Para lavar a roupa, o som da bacia Para o vazio, virada de bateria Para distraídos, só caixa e bumbo Um ruído branco para todo mundo Para excêntrico, som de fagote Pífanos nuivam para os ciumentos Som de WhatsApp para a resposta Uma valsa antiga para o casamento Som de vinil para os modernos Som de Nintendo 3 para os nerds Som de oboé para os inseguros Som eletrônico para dançar duro Bate e estaca para os que estão só Som de abrir lata para o vagabundo Bate coxa e sanfona para o forró Um ruído branco para todo mundo Guitarra elétrica para os barulhentos Com pedaleira para os decididos Guitarra flamenca para as bem amadas Desafinada para as mal cantadas Arem maior para idealistas Apito de guarda para os ruins de roda Apito ao juiz o fim da partida DJ drama em bespo e desfile de moda Trompete surdina para os sonhadores Som de vó roncando para os insones Um sampler com som do mar profundo Um ruído branco para todo mundo Flauta doce para fazer um lifting Um tango para a tristeza enganar Som urbano para quem os apesse Gaita de fole para quem quer chorar Baixo fretless para os destemperados Som de sirene para os larápios Piano de cauda para os apaixonados Som do silêncio para os mais sábios Para estudiosos canção atonal Carrum de embê para tocar em conjunto Para os foliões marcha de carnaval Um ruído branco para todo mundo Para as rezadeiras o soar dos sinos Para os desiludidos um samba canção Música clássica para os erudidos Chapazão para afinar a discussão Zumbido de abelha para apicultores Som de trovão para o firmamento Para os ritmistas som de tambores Para os velejadores o som do vento Barulho de concha para os românticos Para os bebês o som dos cânticos Todos os sons tocando juntos Um ruído branco para todo mundo Música clássica para a gente E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.